É isso aí, Caio, que bacana chegar em mais um Varejo Cash Especial e esse papo é uma tendência que tá, cara, muito forte, cada vez mais aumentando. A gente começou lá, né, quando a gente começou, viu bem que essas servers, né, e entre outras coisas, então as empresas não financeiras começaram a perceber o quanto isso pode trazer na melhoria da experiência do cliente, na rentabilidade do negócio, entre outros aspectos, né, e essa é a pauta que a gente vai ter aqui com o grande Wagner da BIP Brasil. E uma coisa interessante, sabe, Caio, a gente tava falando no episódio que a gente tá falando do Consumidor Zero, uma questão que tá lá no final da pesquisa da McKinsey, que fala sobre a empresa aumentar o seu ecossistema e o quanto os clientes estão dispostos a pagar por produtos e serviços dentro do ecossistema daquela marca que ele já conhece. Eu acho que isso tem tudo a ver aí com esse papo que a gente vai ter aqui com o Wagner, vai ser muito bacana, vamos chamar ele aqui pra gente começar esse papo massa? Bora lá. Nave Mãe, solta o teleporte ali. Tudo bem, doutor Wagner? Tudo ótimo, pessoal, uma boa tarde. Obrigado, Caio, obrigado, Fred, aí, pelo convite de estar aqui conversando com todo mundo hoje. Tem bastante assunto pra gente comentar aí sobre serviços financeiros. Você assistiu Varejo Cast. Tchau, tchau, tchau.